Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari e a gente tá de volta com a nossa série de 100% dos colecionáveis em God of War. A região de hoje é enseada de ferro, então vamos lá. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo e também não se esqueçam de ativar as notificações aí no sininho no celular de vocês. Então vamos lá e roda a vinheta! Tchau, tchau! 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 Tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.